Como o corpo se nutre do alimento, a alma se nutre da arte. A arte redime o homem, o torna melhor, mais humano. Preciso da arte pra me sentir viva, pulsante e plena. A arte é o que me move, me sustenta. Só a arte acessa a alma, minha música vem da alma, flui pela emoção, na vida de vida e de arte. Eis aqui Seissa Simões.